Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui num lugar diferente pra vocês, na verdade esse aqui é o futuro quarto da Nenê Tô aqui dentro do armário praticamente, essa porta fecha aqui ó, tá vendo? Não tenho nada pronto ainda, eu tenho que arrumar tudo Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês quais são as coisinhas que eu já comprei pra ela Tem um pequeno enxavalzinho porque a gente vai se empolgando e vai pegando as roupinhas, né? Porque não tem como resistir, é tudo muito fofo Então eu vou mostrar pra vocês quais são então as coisinhas que eu já comprei pra Nenê Tem algumas, além de roupinhas, eu tenho poucas outras coisinhas Eu vou mostrar tudo pra vocês agora Eu tô com 28 semanas de gravidez Aqui está minha barriga, dá pra ver? Deixa eu tentar mostrar pra vocês, peraí Aqui ó, tá vendo? Estamos aqui na barriga Então eu vou agora mostrar as roupinhas pra vocês Fazer enxoval de neném é a coisa mais difícil Porque a gente quer comprar tudo e ao mesmo tempo a gente não sabe se a gente vai usar ou se não vai Principalmente quando é newborn É mais difícil porque a gente não sabe qual o tamanho que vai nascer o seu neném Então eu andei consultando várias pessoas Eu falei com a Carol do Amo Frescurinhas Eu falei com uma amiga minha, a Débora Que vocês já devem conhecer porque ela já fez vídeos aqui comigo quando a gente estava em Miami Que ela já teve dois filhos Então assim, pra cada gestação dela foi diferente Na primeira gestação o primeiro filho dela usou newborn só uma semana E o outro usou por um tempão Então assim, não dá pra saber muito bem, né? Qual o tamanho que vai ficar, vai nascer o seu neném Dá pra saber, mas a gente não sabe por quanto tempo que vai usar newborn Então eu acabei comprando poucas coisas de newborn E algumas outras mais de 3 meses Eu tenho coisas de 3 a 6 meses Eu tenho coisas de 6 a 9 meses Aquelas que vai se empolgando Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês então Olha só A primeira coisa Eu vou mostrar os de newborn Deixa eu pôr tudo pra cá Eu vou mostrar as de newborn Por quê? O neném vai nascer em julho Tá? E é verão Certo? Então eu não preciso de muita coisa de inverno eu acho Só que ao mesmo tempo Os nenéns pequenininhos eles precisam estar sempre agasalhados Então ficou uma coisa um pouco complicada Vamos lá Eu tenho essas coisas aqui que eu comprei De newborn São esses cabidinhos aqui Então vamos lá A primeira coisa que eu comprei Olha só gente Esse casa aqui É um cardiganzinho Esse não foi na Carters Porque eu comprei na Burlington Que eu vou nessas lojas que vendem mais barato Esse aqui custou 10 dólares Esse mini cardigan Aí eu comprei Numa loja chamada Toy Russ Que é uma loja que eu amo Que tem aqui Esse daqui Conjuntinho Custou 15 dólares Aí vem esse O bórezinho de manga comprida Né? Esses macacão Bórezinho Tem esse Deixa eu aproximar Esse aqui Aí depois tem esse aqui Escrito Mames Diva Por favor Gente Presta atenção Aí depois tem esse Bonjour baby Coisa mais amor E esse daqui Foi o que eu mais gostei Dá uma olhada No detalhe E vocês vão ver Com certeza A neném usando Todas essas roupinhas Que eu estou mostrando Para vocês Né? Esse aqui é o mais fofo De todos E aí o que acontece Eu comprei Uma calça Para combinar Né? Eu comprei As calças Para combinar Eu comprei Essas duas calças Aqui ó Newborn Essa daqui Eu comprei Enquanto eu estava falando Com a Carol Eu pedi ajuda Para os universitários Aí ela me ajudou Eu Ih agora eu tirei o preço Eu não sei quanto que foi Mas ainda não foi Acho que deve ter sido Uns 7 dólares Tá? Essas duas calças aqui ó Newborn Deixa eu ver Ó Para combinar Gente Coisa pequenininha Aqui ó Com um pezinho Que é para combinar Ali na Nesse Nesse setzinho aqui Então essa daqui Combina Tá vendo Essa calça aqui ó Vai combinar Com todos Porque Vai ter que estar Combinando Gente Viu amor? Senão não sai de casa Aí eu comprei Mais um outro Setzinho Que aí vai com Essa calça daqui ó Deixa eu mostrar Para vocês Esse daqui também Custou 15 dólares Tá lá na Toy Russ Aqui ó Dá para ver? Grandma loves you Deixa eu ver Aqui ó Grandma loves you Aí depois tem esse daqui Que é uma coisa meio Eu acho que é uma Étnica né Uma estampa étnica Aí aqui tá escrito assim Assim Can you handle this cuteness? Coisa mais fofa E aí tem uns coraçõezinhos Olha Coisa linda E aí tem esse daqui Que é uma coisa Mais étnica também É de newborn Também Essas peças São de newborn E aí eu comprei Para combinar Com esta calça Que veio junto Com a rosinha Então eu já fiz Um Um kitzinho Para colocar Aqui na neném Essas duas peças Agora eu vou mostrar Para vocês Os bórezinhos Que eu comprei Não tem muita coisa Eu comprei Esse bórezinho Aqui Também na Toy Russ E eu paguei 8 dólares Gente Olha que coisa Mais fofa Deixa eu aproximar Tá vendo O abacaxizinho E tem esse abacaxi Ai Tô encantada E é de pezinho Assim E o tecido dele É muito bom Ele é de botãozinho Ele abre aqui assim Aí eu comprei Esse também Lá na Toy Russ 8 dólares Aí tem um pezinho De moranguinho Ai Por favor E esse é de zíper Ele abre de zíper Aquele outro Era de botão Aí você puxa aqui Aí tem um zíperzinho Tá vendo Ó E aí você abre Ai Que coisa mais linda Não vejo a hora Então tem esse De newborn E a última coisa Que eu comprei De newborn É esse daqui Esse kitzinho Que é da Carters Mas eu comprei Na Burlington Ele na Carters Custa 26 E eu paguei 13 dólares Então ele vem Essa jaquetinha É de toalhinha Tá o tecido É um tecido De toalhinha Não sei se vai dar Pra vocês verem Vem então Com essa jaquetinha Eu nem abri nada Aqui vamos ver Ó Vem a jaquetinha Daí vem esse Bodyzinho Escrito Little cute Não Little cute É E a calça Com O pezinho De ursinho Tá Acho que é Little cute Eu não sei Zé Tudo bem Vai ser linda Do mesmo jeito Essas são as coisas De newborn Agora eu vou mostrar Pra vocês As coisas que eu comprei De três meses Já tem mais coisas Porque a pessoa vai se empolgando E ela vai comprando Então vamos lá De três meses Tenho De zero a três meses Na verdade eu tenho essa calça Que eu comprei na Marshalls Eu paguei 4 dólares Da Burt Bees Uma calça branca normal Olha esse daqui Da Jessica Simpson Gente É um body E olha essa calça saruela Olha esse detalhe aqui Que coisa mais fofa Esse daqui tava no clearance Para Olha essa roupa Aqui eu paguei Dez dólares Essa roupa Só que é de zero a três meses Só que como eu tinha um cupom De cinco dólares Saiu mais barato Aí depois eu tenho Esse macacão De zero a três meses Também Happy De coração Assim mais amarelinho Aí eu tenho esse setzinho Que eu comprei na Ross Paguei 8 dólares Ele é de zero a três meses Também Aqui tem esse babadorzinho Aí tem o bodyzinho De coração O tecido é bem bonzinho Porque eu vou vendo Pelo tecido Tá E tem esse daqui Olha que fofo É girafinha e elefantezinho Tá escrito Happy Então aqui Ah São esses dois personagens Tá vendo A girafa e o elefante Esse foi 8 dólares Gente Olha isso aqui Por favor Esse negócio é de verão De três meses Eu acho que eu me empolguei Porque Três meses Vai estar entrando no inverno Mas eu não resisti Porque tava tão lindo Ele é da Carters Mas eu comprei na Burlington E paguei 7 dólares Por favor É de três meses Coisa mais linda E o tecido é super fofo Gostosinho Tem uns babadinho Aqui Agora Olha esse Por favor Mulher Maravilha Esse daqui eu comprei Na Target Eu paguei 10 dólares É de zero A três meses Esse de Mulher Maravilha E tem uma capa Hein gente Presta atenção Coisa mais fofa Vai me deixando aqui nos comentários Qual a roupinha que vocês estão gostando Tá E se você não é inscrito ainda no meu canal Se inscreve então Porque aqui é só maternidade agora Até o neném nascer A neném nascer E depois também Eu tô achando Olha só Comprei esse aqui na Carters Esse eu paguei 14 dólares E ele tem um Aqui ó Um arco-íris Achei super fofo Aí tem uns macacões Agora fechados Eu comprei Todos eles foram na Carters Tá Não Tem um que é da Ross Ó Esse aqui eu paguei 5 dólares Na Carters Que tava em promoção Ele é de flanela Tá gente Ele já é de três meses Eu espero que eu consigo usar Porque eu não sei como é que vai tá o tempo Mas enfim Ó Dá pra ver Coraçãozinho E é de flanelinho Aí eu comprei esse daqui Que eu achei a coisa mais fofa Esse foi 16 dólares Eu comprei na Carters mesmo Mas eu acho que era Comprava um Ganhava outro Alguma coisa assim Tá Olha o pezinho É de flamingo Coisa mais fofa Olha aqui o detalhe do bordado Tá vendo É lindo 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 Ó Esse daqui É de 16 que eu falei Né Esse daqui tava na promoção Eu paguei 5 dólares Eu precisava comprar esse Porque tem a Luna Aqui Olha que fofa A Luna Gente Tá vendo Aí ele é de botão E ele é de flanela Tá É um pouco mais quente Paguei Como eu falei pra vocês 5 dólares Aí esse daqui Eu comprei na Ross Foi 5 dólares Também Eu achei fofo Tem um gatinho aqui E tem um gatinho aqui Ele é de toalhinha Tá Ele é mais atualhado E é de zíper Esse E ó O pezinho O pezinho Tem um gatinho aqui Ele tem o botãozinho É naquele mesmo esquema Do zíper Aqui Aí tem esse Esse eu comprei na Carters Paguei 5 dólares Também De lacinho E esse é de flanela É mais quentezinho E tem botãozinho E o lacinho Esse lacinho Tá vendo Ele é prateadinho Assim De purpurina Esse daqui Se você me acompanha Há um tempo Você viu que Quando eu anunciei A minha gravidez Esse era o que Tava na capa do vídeo Eu não sei Se vocês vão lembrar Mas foi esse daqui Que eu anunciei A minha gravidez Segurando esse macacão Eu não sabia ainda Na época O sexo do bebê E quando eu descobri Que eu tava grávida Eu fui lá E comprei Esse macacão E eu guardei E agora Eu vou poder usar Vai ser muito bom Poder usar Esse macacãozinho É Eu paguei Na época 8 dólares Também Isso já faz um tempão Pra vocês verem Que eles não aumentam O preço É o do patinho Olha E ele é de zíper Também Tá E tem um patinho Aqui É de 3 meses Aí tem esse daqui Que é de 3 a 6 meses Que eu comprei Na Ross Paguei 6 dólares Vem Essa daqui De borboleta Vem Essa outra Borboleta Dá pra ver Assim mais perto Deixa eu chegar Mais perto Aqui ó Essa outra Borboleta Aí tem essa daqui De oncinha Estampa de oncinha E Deixa eu ver Ah São só 3 Esses são só 3 Então tem a borboleta A outra borboleta E essa estampa De oncinha Aqui Então Esse daqui Vem 3 E é de 3 a 6 meses É da marca Baby Gear E foi 6 dólares Ó E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL